A pressão Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela desculpidez Deixando de lado seu passado e olha o que ela fez Cheirou de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não bebe o copo Pra ficar triste quando joga lida assim Consequente Sabe mesmo que cê cansa e me tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Ficando e me olhando Ficando e me olhando A melhor e maior potência no Piauí Bancadão Bancadão G.D.Zon Com o comandante Frank DJ E ela vai te ver como se fosse a última vez Vai dar rolê Se a papa provocar seu reis Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu bastardo e olha o que ela fez O gelo de fogo lá no começo Eu não sei se fui pra mente Só não pego o foco Pra ficar ralete Quando joga lhe dá cinco Cê crente Sabe mesmo o que cê causa E me tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o fogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Se tá gostando Ficando e me olhando Ficando e me olhando Já sabe se eu tô gostando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Pancadão GD Som Compressão sonora mais respeitada no P.I. Pancadão GD Som Com o comandante Frank DJ Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua mão na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa e não se acanha Se passar no gancho, vamos pra pôr de cabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping do lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua mão na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança A melhor polícia do meu banca Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho fit branca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Vendo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Ponte Cabana Que carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shop, bom lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança A pancada inconfundível do reggae A pancada inconfundível do reggae A pancada inconfundível do reggae